Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Natal está chegando e hoje vamos fazer este lindo porta panetone. Super fácil de fazer, uma ótima opção para presentear e enfeitar a sua mesa de Natal e também ganhar um dinheirinho com a venda dele. Eu vendi muito no ano passado este porta panetone. Ele fica lindo, gente! Olha, colocando uns enfeites assim, nossa, ficou maravilhoso! Vendi bastante, fiz para enfeitar a minha mesa e hoje vou estar passando para vocês o passo a passo deste lindo porta panetone. Para fazer esta peça, eu vou estar usando esta linha da Ecosoft da Euro Roma número 6. A numeração dessa cor é a 803, é o verde bandeira. É bem lindo esta cor. Também vou estar usando este vermelho, também da Ecosoft da Euro Roma número 6. A numeração da cor é a 1000. Este vermelho também é bem lindo, gente! Então, bora, bora para o nosso passo a passo. Vou trabalhar esta peça com agulha número 3,5. Vou iniciar essa peça fazendo um círculo mágico, mas você também pode estar fazendo cinco correntinhas e fechando esse círculo. Olha, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo para prender o fio e vou subir mais duas correntinhas. Aqui eu já tenho meu primeiro ponto alto. Vou colocar aqui dentro desse círculo, mais 14 pontos altos. Totalizando 15 pontos altos com as três correntinhas que subi de início. Vou fazer aqui todos os meus e já volto com vocês. Olha, pessoal, fiz todos. Fiquei com 15 pontos altos. Agora, eu vou puxar o fiozinho pra fechar o anel mágico. E vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Olha, ficou assim. Vou subir três correntinhas. Vou colocar nesse mesmo ponto mais um ponto alto. Vou ficar aqui, ó, com dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Venho pro próximo ponto e vou colocar aqui, ó, mais dois pontos altos juntos. Nessa carreira, a gente vai colocar dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Essa é a nossa carreira de aumentos. Nós vamos ficar aqui, ó, com um total de 30 pontos altos. Olha, eu vou seguir por toda a carreira fazendo dois pontos altos juntos pra cada ponto. Chegando ao final, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinha. Venho nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos no mesmo ponto. No próximo ponto, eu vou fazer só um ponto alto. No próximo ponto, eu já vou colocar dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Aqui, vou fazer mais um aumento. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, olha como tá ficando. Aqui, essa carreira, pessoal, vai ser assim, ó, dois pontos altos juntos, próximo ponto separado. No próximo, dois pontos altos juntos, no próximo separado, certo? Chegando no final da carreira, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Olha como tá ficando. Agora, eu vou subir três correntinhas. Desse mesmo ponto, eu faço mais um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Aqui, eu tô fazendo mais um aumento. No próximo ponto, dois pontos altos juntos, no mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou seguir assim, nessa sequência, pessoal, olha. No primeiro ponto, dois pontos altos juntos, depois, eu faço dois pontos altos separados, e depois, dois juntos, certo? Vou seguir assim, por toda a sequência. Chegando ao final, fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E venho aqui no mesmo ponto, e faço mais um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, eu já vou fazer aqui o meu aumento. Dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Olha. Vou seguir nessa sequência, ó. Dois pontos altos juntos, faço três pontos separados. Depois, dois pontos altos juntos, faço mais três pontos separados. Vou dar essa sequência por toda a minha volta. Olha como tá ficando a minha peça. Um, dois, três, quatro, cinco carreiras já feitas com aumentos. Olha, agora aqui, nós vamos tá trabalhando uma carreira de ponto baixo. Faço uma correntinha. E vou vir aqui, ó. Em cada ponto, eu vou colocar um ponto baixo. Olha, em cada ponto de base. Vou fazer assim por toda a minha carreira. Sem pular e sem colocar aumento. Um ponto baixo pra cada pontinho. Cheguei no finalzinho da carreira. Fechei com um ponto baixíssimo. Vou fazer agora aqui, ó. Mais duas correntinhas pra subir. E vou vir aqui, ó. No próximo ponto. E vou fazer aqui, ó. Mais um ponto baixo. Aqui, pessoal. Vou fazer mais uma carreirinha de ponto baixo. Sem aumento. E sem pular ponto. Então, são duas carreirinhas de ponto baixo. Sem aumento e sem pular ponto. Certo? Olha, vou fazer aqui por toda a minha volta. Olha, cheguei aqui no finalzinho. Fecho aqui, ó. No pezinho dessa correntinha com um ponto baixíssimo. E agora, vou começar a fazer meu ponto fantasia. Subo três correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui, pessoal. Laço meu fio. Eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto de trás. Olha, eu pulo esses dois pontos que eu fiz. Venho aqui, ó. No ponto de trás. Pego por trás. Puxo meu fio e tiro dois. E tiro dois. Olha. Fiz aqui o meu primeiro ponto trabalhado. Pulo esse primeiro ponto. Vou vir aqui, ó. No próximo, vou fazer um ponto alto. Venho aqui no próximo. Faço mais um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos, certo? Vou laçar o fio. Vou vir aqui, ó. Nesse pontinho que eu pulei, ó. Pulo esses dois que eu fiz. Vem aqui, ó. Nesse que eu pulei. Introduzo a minha agulha. Puxo meu fio, ó. Venho e tiro dois. Depois, venho e tiro mais dois. Certo? Olha, é um pontinho trabalhado. É o ponto alto em relevo. Laço meu fio. Pulo esse próximo ponto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Laço o fio. Venho aqui, ó. No próximo ponto. E faço mais um ponto alto. Certo? Olha. Agora, eu laço meu fio. Vou vir aqui, ó. Pulo os dois pontos que eu fiz. E vou vir aqui, ó. Nesse ponto que eu pulei. E puxo meu fio, ó. E faço aqui um ponto alto. Certo? Olha como que tá ficando. Bem bonitinho esse ponto, né? Não é difícil. Olha, vamos lá. Pulo esse, vou no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço mais um ponto alto. Laço o fio. Venho aqui, ó. Pulo os dois que eu fiz. Venho aqui nesse de trás que eu não fiz. Puxo a linha. Tiro dois. E tiro dois. Olha. Não é difícil de fazer esse ponto. Ele requer um pouco de atenção. Olha, fiz toda a minha carreirinha. Olha. Ficou certinho. Sobrou só um pontinho. Venho aqui, ó. No terceiro ponto. Na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Olha, pessoal, como tá ficando. Ele já tá subindo, né? A cestinha. Agora, nós vamos subir aqui, ó. Três correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo ponto. Faço um ponto alto. Venho aqui, ó. No próximo ponto. Faço um ponto alto. No próximo ponto. Um ponto alto. E assim, vou dar continuidade, pessoal. Essa carreira, ela é só de pontos altos. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Eu faço assim até o finalzinho da carreira, ó. Vou dar essa sequência, ó. Sem pular ponto e sem fazer aumento. Ponto alto em cima de ponto alto. Olha, pessoal. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer o meu último ponto alto. E vou vir aqui, ó. Na terceira correntinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Olha, aqui, já posso cortar o fio. Faço mais uma correntinha e já corto o meu fio. Certo? Aí, depois, eu vou tá prendendo esse fio. Escondendo ele. Vou passar aqui entre os pontos. Pra ele ficar bem preso. Olha, eu faço assim, porque daí ele fica bem escondidinho e bem preso. Mas, você pode estar fazendo o arremate que você é acostumado a fazer, certo? Olha, pessoal, como tá ficando. Agora, nós vamos trabalhar com o fio vermelho. Eu venho aqui, ó. Vou dar uma laçadinha aqui pra prender meu fio. E vou vir aqui, ó. Pessoal, é muito importante que a gente preste atenção nessa etapa, que ela tem que ficar desenho em cima de desenho, olha. Então, eu venho aqui, ó. Em cima do primeiro pontinho que forma o desenho de baixo. E aqui, eu vou prender o fio. Olha, aqui eu vou subir duas correntinhas, né? Eu prendi o fio, já ficou uma correntinha. Vou subir mais duas. E vou vir aqui, ó. No próximo ponto, olha aqui. E vou fazer um ponto alto. Olha, eu fiquei com dois pontos altos, certo? Agora, aqui, eu vou repetir aquela carreira dos trabalhadinhos. Laço o fio, puxo, tiro dois. E tiro dois. Olha, pulo esse próximo, venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço mais um ponto alto. Olha, vou laçar o fio, vou vir aqui, ó, nesse pontinho que eu pulei. Vou puxar meu fio, tiro dois. Opa! E tiro mais dois, certo? Nós vamos repetir aqui, pessoal, aquela carreirinha que nós fizemos no verde. Nós vamos fazer ela igualzinho. Olha, eu vou repetir tudo que eu fiz naquela carreirinha de baixo. E eu vou fazer nesse daqui, ó, por toda a volta. Olha, só vou dar a sequência. Olha, tudo que eu fiz nessa daqui, eu vou fazer agora nessa daqui com fio vermelho. Certo? Olha, cheguei no finalzinho da carreira. Aí, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Olha como ficou. Subo três correntinhas e vou fazer aqui uma sequência de pontos altos, só pontos altos, por toda a volta. Gente, essa linha desfia bastante. Eu comentei sobre essa linha no suplá que eu gravei, que eu trabalhei com a mesma linha. Mas ela é linda, a cor dela é muito bonita. Olha, pessoal, aqui eu vou fazer uma sequência de pontos altos, certo? Por toda a minha carreira. Olha. Igual essa de baixo aqui, eu vou fazer nessa que eu estou fazendo, certo? É só uma repetição. Vou fazer, pessoal, mais duas vezes essa repetição. Vou trocar a linha, vou fazer no verde e depois volto com vocês, pra explicar certinho, tá? Vou fazer agora aqui, pra adiantar o meu trabalho e já volto com vocês. Eu vou repetir mais uma vez essa carreirinha no verde, certo? Tudo que eu fiz aqui, vou tá fazendo mais uma vez no verde. Olha, pessoal, pra adiantar bem o meu trabalho, ficou assim, ó. Fiz uma carreirinha no verde, uma no vermelho, no verde, e agora, já fiz mais uma no vermelho. Então, você olha aí, ó, pelo vídeo, dá pra você ver que só são carreirinhas de repetição. Olha, pra mim, a altura já tá boa. Agora, já vou vir com a minha carreirinha de arremate. Mas você pode tá fazendo, se você quiser fazer mais alta, é só você repetir os desenhos, tá? É só você repetir mais duas carreiras do trabalhado. Olha, vou prender meu fio verde aqui, e agora, eu vou vir aqui, ó, essa é a nossa última carreirinha. Eu vou fazer aquele pontinho caranguejo, ó, vou caminhar pra trás com ponto baixo, ó. Olha, pessoal. Olha, é só vir aqui, ó, no ponto de trás, buscar o fio e fazer um ponto baixo. Venho aqui, ó, no ponto de trás, busco o fio, faço um ponto baixo. Em vez de eu caminhar pra frente, olha, eu vou caminhar pra trás com ponto baixos. Sem pular ponto, tá? Não precisa pular ponto, não tem aumento, é só vir caminhando pra trás, olha, com ponto baixo. Esse trabalho deixa a peça bem encorpada. Como eu quero, é uma cestinha, e eu quero que ela fique bem, assim, abertinha, esse trabalho, ele é muito bonitinho, esse acabamento. Olha, só vir caminhando, pessoal. Olha que lindinho que fica. Olha, tô aqui já terminando. Só vir caminhando com pontinho baixos, caminhando pra trás, por isso que ele chama ponto caranguejo. E cheguei aqui, ó, no meu último pontinho. Vou fazer meu último ponto baixo aqui, ó. Olha, certo? Agora, eu vou cortar o meu fio. E já vou fazer o arremate pegando nesse último pontinho aqui, ó. Olha. Agora, eu venho aqui, ó, nesse último pontinho, ó. E venho aqui, ó. Puxo o meu fio. Olha. Fica perfeito esse arremate. Aí, aqui, tem a linha que eu iniciei. Eu vou dar um nozinho aqui nas duas, pra que ele fique bem acabadinho, pessoal. É importante que a gente reforce o nozinho. Olha, pessoal, que peça mais linda que ficou. Você pode estar fazendo a altura que você quiser. Olha, aqui eu fiz uma... um cordãozinho de correntinhas. Coloquei aqui umas 30 correntinhas. Aí, eu vim aqui, pessoal. Olha, peguei duas bolinhas de Natal. Eu passei nela, olha. Coloquei aqui, ó, entre esses dois buraquinhos. É um charme, né, gente? Fica lindo, né? Olha. Aí, agora aqui, eu vou dar um lacinho. Se você quiser, pessoal, faça também o suplá que eu fiz natalino. Vai ficar lindo. Eu vou deixar na descrição do vídeo, pra vocês. Aproveita e já se inscreve aí no canal, pessoal. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Um Feliz Natal a todos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus